Olá, sejam bem-vindas ao meu canal. Eu sou Mairi Tibes e você está no canal Pontos e Peças. No tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a customização de uma sacola, que é uma sacola chamada sacola multiuso, né? É uma sacola que você pode ir para a feira, para praia, piscina, né? Supermercado, você pode carregar onde quiser. Por quê? A base dela é plástico, como eu mostro na foto, como ela era antes. E também eu vou trabalhar ela com um fio de malha. Vou trabalhar com agulha de crochê, fazendo pontos sobre o quadradinho. Também nesse tutorial, eu ensino vocês a tecer outro tipo de telinha, tipo desses cestinhos que vocês encontram assim. Olha como que fica bonita! Então, nós vamos tecer quadradinho por quadradinho, junto com agulha de crochê, como se estivesse bordando, usando sobras de fio de malha que você tem por aí, personalizando a sua peça, fazendo que ela seja única e exclusiva. Se você se interessou e quer aprender, fique aqui comigo. O vídeo é bem rapidinho e vamos ao tutorial de hoje? Vamos lá! Nós vamos precisar de uma sacola dessa de supermercado, né? Dessa sacola de utilidade. Eu paguei nessa sacola aqui, ela é chamada como sacola de utilidades, por R$12,99, toda de plástico. Vou usar uma agulha de crochê que passe tranquilamente aqui por dentro do orifício. E também eu vou usar um fio de malha que eu tenho aqui. Você vai usar o fio de malha, combinando com a cor da sua sacola, ou da maneira que você quiser. Então, vamos lá! Vocês vão notar que a minha sacola, ela tem orifícios grandes e orifícios menores. Então, eu vou começar a trabalhar por aqui. Vou inserir a minha mão por dentro aqui da sacola e vou laçar o meu fio. Vou puxar o fio aqui e vou laçar. Vou deixar o fio pequeno aqui por trás e vamos usar o fio que vem do novelo. Venho com a agulha dessa forma assim, olha. Você levanta o seu elo, insere a agulha no espaço, puxa o fio e passa por dentro. Nós fizemos um elo. Como esse espaço é grande, eu vou fazer duas correntinhas. Então, olha. Uma, duas correntinhas. Vou, pulo essa divisória aqui e vou para o próximo espaço. Sempre segurando o fio aqui na minha mão. Então, laço o meu fio e puxo. Procure fazer as correntinhas sempre da mesma forma, do mesmo tamanho, para que o seu trabalho fique bonito e harmonioso. Vou puxar aqui e agora vou fazer mais uma correntinha. Então, ela fica dessa maneira. Pulo o próximo espaço. Venho e laço a próxima correntinha. Vocês estão achando que é difícil de fazer? Porque da maneira que eu estou fazendo, eu estou gravando. Então, para mim fica mais difícil. Mas é muito fácil de fazer. Pulo o espaço e venho aqui. Então, conforme for as divisórias da sua sacola, é o número de correntinhas que você vai fazer. Pulo aqui. Estamos chegando aqui ao final. E eu vou mostrar para vocês. Esses furinhos aqui, os espaços são menores. Então, eu laço o meu fio e puxo. O que que eu fiz? Uma correntinha só. Não preciso de duas correntinhas. Laço o meu fio e puxo. E assim, olha, nós vamos pulando os espaços aqui por cima. Com o fio sendo conduzido pelo lado de dentro da nossa sacola. Venho e puxo. E continuo. Nós vamos fazer isso por toda a volta da nossa peça. E depois que eu chegar lá no início, eu volto mostrando para vocês como que a gente faz a nossa segunda carreira e as demais carreiras. Você pode fazer de uma cor só, você pode fazer com fio estampadinho do jeito que eu estou fazendo. Você pode fazer com sobras de fios de malha que tem na sua casa aí, que você usou para fazer seus trabalhos. E você pode utilizar para forrar, para incrementar ou customizar uma sacola, ok? Eu vou continuar aqui e já volto mostrando para vocês como que a gente faz a outra, para subir na outra carreira. Chegamos aqui, note que só falta um ponto, né? Aqui, quando eu falo espaço, não é espaço de buraquinho. É o espaço, é a coluninha que tem entre os pontos, tá? A divisória. Então, olha, aqui tá no último ponto. Temos que fazer mais um ponto aqui. Deixa eu puxar. E eu cheguei aqui no início. Vou puxar o fiozinho aqui do início, para que ele fique bem ajustadinho. O fiozinho que tá por dentro, olha. Não sei se dá para vocês enxergarem. Então, nós chegamos aqui no último ponto. O que que eu faço? Eu vou subir na carreira aqui de cima. Não assim, mas assim. Na... Assim, de travessado, na diagonal. Insiro a minha agulha, laço o fio. Vocês pegam da maneira que mais dá certo pra você. Olha, puxei. Fiz uma correntinha. Certo? Venho aqui, e vou fazer mais uma correntinha. Porque esse espaço é grande. Duas. Vou pular a divisória aqui. E faço... Laço o fio lá atrás. E... Faço a correntinha. Então, olha como que ele vai ficando. Puxo. Pulo a divisória. E continuamos fazendo. Se você achar que ela ficou muito rala aqui, você pode fazer duas vezes no mesmo espaço. Eu vou fazer assim, porque eu quero que apareça essa divisória da parte de dentro da minha sacola. Então, olha como que ele vai ficando. Vai fazendo a correntinha. E nós vamos dando a volta toda na nossa peça. Até chegarmos na altura que você deseja. Ela é uma sacola bonita, mas como ela tem essas gradinhas, ela fica transparente. Tem gente que gosta de colocar um forro nela. Mas, pra não ficar aparecendo o que tem dentro, né? Porque não é todo mundo que gosta que fique expondo, né? Na exposição que tem dentro da sacola. Então, olha como que ela fica. Você vai ajeitando e vai dando a volta. Vai girando o trabalho. Olha que gostoso que é de fazer. Desculpe se tem hora que eu saio do foco. É porque é a maneira que eu tô pegando aqui. E eu não tô vendo o que que eu tô gravando, tá? Então, vamos girando e fazendo isso por toda a volta até chegarmos aqui na altura da nossa peça. Até chegarmos aqui na alça. Aí, eu vou ver se eu vou fazer até em cima, porque a minha bolsa aqui, minha sacola, ela tem isso daqui. Então, eu vou ver se eu faço até aqui, ou se eu preencho tudo, tá bom? E eu volto mostrando pra vocês como que a gente vai fazer o acabamento. E algum outro detalhe que eu resolva fazer durante. Porque conforme eu vou fazendo, eu vou tendo ideias e inspiração de fazer coisas diferentes. Eu acho que vocês também, que gostam de fazer, vocês gostam de criar, é a mesma coisa, não é? Então, olha que belezinha que vai ficando. Eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. E depois a gente volta pra ver como é que fica. Vou mostrar também aqui numa cestinha pequena. Essas cestinhas que a gente põe prendedor, né? Que você pode customizar ela pra colocar outras coisas. Então, vamos lá. Você vai pegar um fio de malha, uma agulha que caiba. Tem que passar bem aqui no espacinho. Então, você pode começar por onde desejar. Venho aqui, puxo o fio. A mão fica por dentro da peça, tá? Porque a mão dentro da peça é que vai segurando e vai conduzindo o fio pra você. Então, você trabalha assim. Você puxa o fio. O fio saiu por cima. Você passa por dentro dessa maneira, formando uma correntinha. Vai no próximo espaço. Laça o fio e puxa. Por isso que a agulha, ela tem que servir direitinho com bastante folga, para que quando você puxar o espaço que tem do buraquinho, dê pra passar o fio de malha e a agulha. E aí, você vai caseando também toda a sua peça. Essa pecinha aqui, você pode deixar ela com todas as carreiras feitas, pode fazer colorida e também pode fazer carreira sim, carreira não, né? E eu vou mostrar pra vocês. Olha como que ela é bonita, como fica bonitinha o ponto. Eu vou deixar na linha reta aqui pra ir caseando. O fio de malha, ele tem que ser uma grossura boa, pra que dê pra você passar assim por dentro do fio. Esse fio de malha que eu tô usando aqui, ele é muito bom, porque a textura dele é ótima. E ele é de uma grossura só. Esse aqui é da cia do fio. Eles me presentearam, né? Me forneceram esse fio aqui. Então, olha como que vai ficando. Olha quanto que eu fiz, olha que belezinha que fica. Então, eu cheguei aqui, vocês podem comprar cestinhas de qualquer maneira que vocês queiram. Maior, menor, assistindo, organizador, né? O que vocês encontrarem que tá assim, basiquinho, vocês podem customizar. Então, eu parei aqui pra mostrar pra vocês o seguinte. Aqui os quadradinhos, eles estão todos irregular, como da sacola que eu estou fazendo. Só que na sacola, tem hora que eu tenho que fazer duas correntes dentro de um espaço, porque o espaço é muito grande. Esse daqui aconteceu o seguinte, olha o espacinho como ficou. Então, como que nós vamos fazer? Eu venho com a corrente, estico ela até aqui, onde começa o espaço regular. Laço o meu fio e puxo. Então, eu tô fazendo isso pra mostrar pra vocês que quando vocês compram uma peça e ela tem alguma coisa irregular, vocês mesmos podem fazer assim um trabalho diferente. Customizando, trabalhando, olha na mesa como que ela vai mais rapidinho, puxando. Então, como eu disse anteriormente, use um fio de malha que ele seja por igual, que ele não fique engrossando e afinando, né? Um fio de malha bom, igual esse que eu tô usando. E depois, vocês vão customizando. Chegamos aqui no último ponto, eu não vou subir enviesado. Então, eu venho aqui, olha, o ponto terminou aqui, certo? A gente subiria enviesado se a gente tivesse fazendo o crochê, né? Então, como que eu faço? O último ponto está aqui, eu venho com a agulha pro lado de dentro da minha peça. Insiro ela nessa primeira correntinha que eu fiz aqui. Vou laçar esse fio e vou puxar pra dentro da minha peça. É um pouco delicado, olha, ficou presa. Tá vendo? Do lado de dentro da peça, ela ficou com a pontinha ali. Olha a pontinha aqui, ó. Que a gente passou por dentro. Então, eu venho com a agulha agora, na próxima carreira, que é aqui, a próxima carreira. Insiro a agulha e vou laçar aquele fiozinho, aquela argolinha que eu deixei aqui dentro. Olha, lacei a argolinha. Pego o fio que eu estou usando, passo por dentro da argolinha. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Olha, tá aqui. Eu pego o fio que eu estou usando. Laço ele e passo por dentro da argolinha. Quando eu passei por dentro da argolinha aqui, eu volto aqui, olha, ele vai sair desse lado. Arrumo direitinho, puxo ele. Por se tratar de um fio de malha, né? Ele começa a abrir. Mas, você pode usar também, se você não quiser um fio de malha, um fio de algodão, tá? Olha, cheguei aqui. Certo? Continuo agora meu trabalho. Insiro a agulha no próximo espaço. Laço meu fio. E puxo e passo por dentro dessa argolinha. Novamente. Não aperto muito, né? Venho, laço o fio lá atrás. E puxo. Por dentro. E assim, nós vamos continuar o nosso trabalho. Dando toda a volta na nossa peça. Dessa maneira. Quando chegar aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Embutir e passar para a carreira de cima. E aí, o que você vai perceber? Ele não vai ficar com emenda. Vou mostrar na sacola agora, como que está ficando. Aqui na sacola, notem que ela vai diminuindo. Se a sua for assim, tá? Que existe vários modelos de sacola. Então, como que eu faço? Como a gente tava dando a volta, agora nós não vamos dar a volta. Então, eu chego aqui, vou vir aqui no último ponto. Lacei o meu fio. Como que eu faço para subir a parte de cima agora? Eu pego essa argolinha. Passo ela aqui por dentro. Vamos puxar com a agulha pelo lado de lá. Olha. Puxo a argolinha para o lado de dentro. Ela ficou lá, certo? Volto com a minha agulha aqui. Insiro a agulha aqui. E agora, eu passo o fio por dentro dessa argolinha que eu passei lá por trás. Vou voltar a mostrar para vocês assim, diferente. A argolinha não está aqui. Passo o fio aqui. E passo por dentro da argolinha. E agora, volto tecendo dessa maneira. Porque agora, eu não vou poder mais dar a volta, né? Porque não tem como circular a sacola. Então, agora, nós vamos fazer isso daqui. Até terminarmos aqui. Nessa última carreira que der para fazer o nosso ponto. E depois, eu vou voltar mostrando para vocês como que a gente vai fazer para fazer o acabamento dela. Volto novamente. Olha que rapidinho, gente. Ontem, eu estava fazendo essa sacola. Aí, eu contei. Para eu fazer a sacola inteirinha. E uma hora, eu fiz ela inteirinha. Então, ela é muito rápida. Porque minha sacola aqui, ela é grande. Olha, estamos chegando aqui. Batendo um papinho gostoso, né? E chegando aqui. Ao final. Olha, o último ponto está aqui. Ainda dá para inserir a agulha. Então, agora, não dá mais para fazer ponto. Venho aqui, pego essa argolinha. Pego a agulha de trás. De dentro para fora. Puxo essa argolinha para o lado de dentro. Puxei. Agora, eu venho aqui. A agulha está lá para o lado de dentro, não está? Insiro a agulha aqui. Volto. Minha agulha está lá. Deixa eu ver. Dá para ver aqui? Olha. A agulha está lá. Eu laço o meu fio. Passo por dentro da argolinha. E volto aqui, novamente. Fazendo esse pedaço. Que está faltando. Vou fazer essa daqui até chegar na alça. E depois, eu volto mostrando para vocês. Eu já fiz essa parte aqui. Estava gravando, mas deu pau aqui. Então, agora, eu desmanchei. E vou mostrar para vocês como que a gente faz o acabamento na volta. Então, nós estamos aqui. Nessa parte aqui. O que eu faço? Se ela ficou um orifício. Eu laço o fio da malha que está por detrás. E venho aqui. E vou fazer um caseado. Assim. Puxo. Venho para o próximo orifício aqui, na lateral. E faço um caseado. Nós vamos casear a volta toda da nossa peça. Quando ficou uma falha na lateral aqui. Eu pego um pedacinho do fio de malha. Olha. O fio de malha, ele está aqui. Que a gente voltou. Eu pego um pedacinho dele. Laço o fio. E faço um ponto baixo. Olha como que ela vai ficando. Deixa eu mostrar como que ficou do outro lado. Olha como que ela fica, tá? Essa alça minha. Conforme eu vou caseando. Não dá para casear totalmente. Porque ela tem essa parte aqui de dentro. Que encaixa. Assim. Quando a gente vai fechar a bolsa. Mas não são todas as bolsas, né? Sacolas que vêm assim. Às vezes ela só vem com essa parte aqui. Então, dá para você casear praticamente até aqui, né? Quase que por inteira a alça dela. Eu casei a alça para ficar mais gostoso na hora de pegar. Porque aqui ela é muito durinha. E às vezes machuca a mão. E quando está caseadinha assim. Você deixa ela mais fofinha. Na hora de pegar ela fica bem melhor. Então, olha como que ficou a minha peça. Olha como que ela está ficando. Olha que bonita. Ficou bem personalizada. Ficou diferente. E agora eu vou terminar de casear. E depois eu volto mostrando para vocês a peça inteirinha. Como que ficou. Com um pouquinho só de fio de malha. Ou sobras de fio de malha. Ou que você tenha aí na sua casa. Você faz essa peça. Escolha o tamanho da bolsa que você quiser. Da sacola, o modelo. E vá usando sua criatividade na hora de você enfeitar. Ok? Vou continuar aqui. E volto mostrando para vocês como é que ficou. E a minha cestinha ficou assim. Olha que belezinha. Todos os pontos do mesmo tamanho. Gente, eu me surpreendi com esse fio de malha aqui. Porque esse fio de malha. Desde o início do fio. Não temos emendas. E ele é sempre uma textura só. Ele não é aquele fio que aumenta e diminui. Engrossa e afina. Ele tem uma textura só. Olha. Parece até uma fina. Me surpreendi com esse fio. Tá? Então. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal. E compartilhem. Para que outras pessoas também possam aprender a customizar. A transformar sua peça em uma peça mais bonita e diferente. Mil beijos no coração de todos. E até o próximo vídeo. Fui. E aí. Tchau. 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 Obrigado.